Olha pessoal, além de um empório incrível, completo no térreo, você conta com um restaurante delicioso aqui no primeiro andar. Uma vista impagável. Conta pra gente, Marli. E um super café colonial, sábados, domingos e feriados, apenas R$ 19,90 por pessoa. Bom preço? Sim, almoço, self-service todos os dias, apenas R$ 34,90. Os finais de semana R$ 39,90. Você precisa conferir. Traga sua família, porque aqui é completo. E é perfeito para toda hora. Empório Anchieta. Corre pra cá. E é perfeito para toda hora.